Lá atrás a gente teve um 6 de janeiro, nesse meio tempo, Lorival, o que esperar daqui até o dia 20 de janeiro? Passaremos longe daquela lembrança? Fica para trás? Sim, claro, porque os adversários do Trump aceitam a derrota, então não existe esse problema. Mas teremos um governo muito mais puro-sangue. E o Trump, quando entrou em 16, 17, ele não conhecia o Washington e não tinha pessoas de toda a confiança dele. Ele se queixa muito de que não conseguiu fazer o que ele realmente desejava naqueles quatro anos. Agora ele formou um grupo com o critério da lealdade, não necessariamente da competência. E ele vai, ainda mais agora, nesses dois primeiros anos, em que provavelmente ele terá maioria na Câmara e no Senado, dois anos, porque depois tem eleição que troca toda a Câmara e um terço do Senado. Mas nesses dois primeiros anos, eu acredito que nós veremos um Trump executando realmente o que ele sempre desejou, o cercado de pessoas que não vão atrapalhá-lo.